Vou lavar as mãos antes de comer Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Vou lavar as mãos, se do jogo eu faltar Para ter certeza, bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Não se esqueça nunca mais, como Cleo e Cuquim As mãos sempre lindas, para ser feliz Vou lavar as mãos, com Cleo e Cuquim Com a água e o sabão, lave-lhe tim-tim Vou lavar as mãos, com Cleo e Cuquim Com a água e o sabão, lavar bem e sorrir Lá vai bem e sorrir